Estou continuando no espírito de hoje mostrar coisas um pouco além do estritamente da matéria para avaliar. Vou-vos falar destes métodos estocásticos, basicamente são métodos que aproveitam números aleatórios para tentarmos tirar estatísticas, medir algo, e vamos aproveitar isto para ver melhor a parte dos flops, dos gráficos e assim, se estes métodos são bastante bons para ilustrar dessa maneira. Então vamos ver o cálculo de integrais por Monte Carlo e também um pouco de ajuste de modelos. Não façam tanto barulho, por favor. E a avaliação da incerteza de parâmetros. A ideia dos métodos de Monte Carlo, o nome vem dos casinos de Monte Carlo, e a ideia de base aqui é usarmos uma amestragem aleatória para estimar algo. Por exemplo, o que vamos fazer aqui será estimar uma área em que nós podemos facilmente distinguir se um ponto calhou dentro ou fora da área, e contando quantos pontos lançados ao acaso numa caixa de tamanho que nós podemos calcular, quantos é que calham dentro e quantos é que calham fora, nós podemos estimar a área que estamos a tentar medir. Portanto, basicamente, vamos contar a proporção de pontos que calha dentro de uma área de interesse numa região de área conhecida. Vamos ver o exemplo, calcular o integral de e elevado a sen de x, numa certa região. Portanto, queremos fazer isto entre x0 e x1. Não temos, pelo menos que eu saiba, a expressão da primitiva, portanto não conseguimos fazer isto analiticamente, mas é fácil saber um dado ponto se calhou abaixo ou acima de e elevado a sen de x. Basta avaliar o e elevado a sen de x nesse valor de x, e ver se o y é maior ou menor do que o do nosso ponto. Então, o que vamos fazer é, dentro de uma região definida por este x0 e x1, no eixo do x, por exemplo, aqui neste caso, será de 0 a 8, e com um tamanho no y suficientemente grande para apanhar desde o 0 até ultrapassar o máximo do e elevado a sen de x, nós conseguimos contar quantos pontos calham abaixo da nossa função, ver a proporção entre estes pontos e o número total de pontos que disparámos nesta área, e essa proporção vai-nos dar qual é a fração deste retângulo que está abaixo da função que nós queremos integrar. Portanto, temos um método bastante simples de estimar aproximadamente o integral desta função, estimando a área abaixo da função dentro daquela região. Por exemplo, disparámos 10.000 pontos aqui, esta caixa tem 8 no x e 4 de dimensão no y, portanto, esta é a área total, 8 vezes 4, podemos estimar que a área por baixo da nossa função será esta proporção, 3.677, que foram os pontos que calharam abaixo, em 10.000, da área total do retângulo, 8 vezes 4. Então, aqui temos uma estimativa do integral, como 11.77. Fazer isto é bastante fácil, vamos separar em duas tarefas diferentes, uma delas é a tarefa genérica de, dada uma função e uma caixa, disparar um certo número de pontos e contar quantos é que calham abaixo da função dentro desta caixa e, com isso, estimar a área. E vocês podem ver que isto serve para qualquer função. Portanto, faz como é que é a curva que esteja aqui, desde que a função esteja dentro da caixa, este sistema vai funcionar. Então, vamos criar esta função, que vai calcular o integral, por este método de Monte Carlo, por a parte, de uma dada função, vai receber esta função. Lembre-se que as funções em Python são objetos, portanto, nós podemos dar uma função como argumento de outra função. Damos-lhe o objeto e a outra função depois usa o objeto como entender. Portanto, esta função, para calcular o integral, vai receber a função cujo integral queremos calcular, a caixa, que é um tuplo com as dimensões, o x0, x1, y0 e y1, e o número de pontos que nós queremos disparar para fazer a estimativa. O que vai fazer é, começa o contador dos pontos que calharam dentro da região de interesse a zero, vai buscar, ao túplo da caixa, os limites do x e os limites do y. Portanto, aquele box tem os quatro limites, o x0, x1, y0 e y1. E agora, vamos fazer um ciclo de tantas iterações, quantos pontos que queremos disparar. Notem mais uma vez ali o underscore, porque, na verdade, nós não queremos saber qual é o índice do ponto que estamos a disparar. Isto é irrelevante, portanto, faz a ordem pela qual eles calham. Nós só queremos é contar quantos calham dentro daquela área. Então, vamos selecionar, vamos criar um ponto aleatoriamente, numa distribuição uniforme, dentro daquela caixa. Para isso, vamos aqui ao NumPy. O NumPy tem um módulo random, que tem várias funções, que nos dão números pseudo-aleatórios. Em rigor, eles não são aleatórios, mas isto é inicializado com um número tirado do relógio interno do computador, portanto, depende das horas em que vocês estão a correr. E depois, é uma função que oscila bastante, portanto, tem características, é como se fosse aleatório. Então, vamos buscar aqui o x, como sendo uma variável aleatória, uniformemente distribuída entre x0 e x1. Vamos fazer uma amostra dessa distribuição uniforme entre x0 e x1. O y do nosso ponto será numa distribuição uniforme entre y0 e y1. Portanto, estamos a escolher um ponto aleatoriamente, dentro da caixa, com uma distribuição uniforme nas coordenadas. E agora vamos buscar o valor de y da nossa função avaliada em x. A função que nós recebemos aqui tem de ser uma função que nos devolva o y dado o x. Este é o único requisito para podermos usar com esta função aqui. Se o y for menor ou igual, portanto, se o y que nós tirámos à sorte for menor ou igual com o y da função naquele x, quer dizer que o ponto calhou abaixo da função. Então, é um ponto dentro. Aumentamos aqui no contador. Neste ciclo, vamos disparar este número de pontos, num ponto, vamos contar quantos é que calham dentro, e a estimativa da área abaixo da função será a proporção de pontos que calharam dentro para o número total de pontos, portanto, a contagem é dividida pelo número total, multiplicado pela área da caixa que nós consideramos. e a área da caixa será o x1 menos x0 vezes y1 vezes y.0. Portanto, desta maneira, temos a estimativa. Porque, se metade dos pontos calham aqui, é porque isto deve ter metade da área da caixa. Essa é que é a proporção. Se um quarto dos pontos calham aqui, então isto deve ter um quarto da área. Se tu disparas pontos ao acaso, dentro de uma caixa, e tens um alvo, se o alvo tiver, por exemplo, 10% da área da caixa, então esperas que 10% dos pontos acerte no alvo. Portanto, a área é dada pela proporção dos pontos que acertaram dentro da área do próprio salto. A área não tem que ser uniforme, a distribuição dos pontos é uniforme, sim. Nós estamos a distribuir os pontos ao acaso uniformemente. E como a área, a caixa onde estamos a disparar os pontos é um retângulo, é fácil de calcular a área dessa. Portanto, esta é a área da caixa, esta é a proporção de pontos que caíram abaixo da função. Então, a área estimada abaixo da função será esta a proporção da área da caixa. Havia outra dúvida? Não. Portanto, podemos fazer isto recebendo uma função qualquer para avaliar. Então vamos ver um exemplo. Vamos calcular esta área aqui. o integral de e elevado a sen de x. Vamos criar esta função, este sen de x, que vai devolver o e elevado ao sen de x. Vamos usar aqui o e do numpy e o sen do numpy para calcular o valor do x. Esta função, quando o interpretador passar ali naquele desce, vai criar o objeto chamado este sen, que tem aquela função. É um objeto incessável. É a função. Nós podemos enviar esta função como argumento àquela que calculou a integral. Aqui, notem um detalhe importante. Nós já fizemos isto várias vezes, em que fizemos funções ali como argumentos, mas tínhamos os parênteses à frente da função. Porque aquilo que queríamos enviar como argumento para a outra função era o resultado devolvido pela função que estava lá dentro. Mas, neste caso, nós não queremos enviar para a função que calculou a integral o resultado do e elevado a sen de x. O que nós queremos é enviar esta função, o objeto da função, para que, dentro daquela, a função seja avaliada às vezes que for preciso, para ver se está abaixo ou não. Portanto, neste caso, nós queremos só pôr o nome da função porque queremos dar o objeto à outra, para a outra poder usar a função. E a vantagem de fazer isto assim é que esta função é sempre a mesma e nós podemos encaixar nela qualquer função que queiramos usar. Pode ser esta, o e elevado a sen de x. Pode ser esta, por exemplo, raiz quadrada de 1 menos x à quarta. E aí, nós chamamos a função com esta, damos a caixa adequada e ela vai calcular a área do integral ali. A função definimos aqui alguns no código. Quando o código é executado, o objeto da função é criado. E desde que seja antes de fazer isto, desde que faças o F5, podes enviar o objeto que já existe para a outra função. Portanto, no código, nós criamos, ou cá fora, no console, também dá, mas se quiseres guardar, convém que fique no código, não é? Nós criamos, auguros, a função cujo integral queremos calcular e depois damos esse objeto à função que calculou a integral e ela calcula para qualquer uma. Neste caso, é a raiz quadrada de 1 menos x à quarta. Aqui temos 1 sobre logaritmo de x. Elas têm formas diferentes. Desde que a caixa não corte a função, porque senão depois o resultado é errado, basta chamar sempre a mesma e fazer este cálculo. Normalmente, defines a caixa sabendo o máximo da função dentro do intervalo em que tu queres. Isso é relativamente simples de calcular. Ou então, olhas para o gráfico. Vamos ver como é que podemos fazer este gráfico também. Vamos supor que nós recebemos uma lista de pontos que calharam dentro, pontos que calharam fora e a linha da função. Portanto, o que é que precisamos para fazer este gráfico? Temos de saber a caixa, que serão os eixos do gráfico, a linha da função e o número de pontos que calharam dentro ou os pontos que calharam dentro e os pontos que calharam fora. Que é para os desenhar com cores diferentes. Então vamos fazer esta função que faz só o gráfico. vai receber a função cujo integral nós quisermos calcular para desenhar aquela linha, a caixa, os pontos, vai ser uma lista de tuplos com os pontos que calharam dentro no sítio do integral e uma lista de tuplos com os que calharam fora. E agora vamos usar aquele plot que nós já vimos. Vamos primeiro, para ser mais prático, converter a lista de tuplos em array do NumPy. Isto porque nós quisermos todos os valores de x todos os valores de y com uma lista de tuplos não é prático porque eles estão todos aos pares x e y. Mas se nós fizermos uma matriz NumPy podemos ir buscar todas as linhas da coluna e aí temos todos os valores que queremos. Portanto, convertemos isto para matriz NumPy, criamos uma figura quadrada, neste caso, 10 por 10 e agora vamos fazer o plot de todos os pontos que estão dentro com uma pintinha azul. Portanto, os valores de x são os valores de x dos pontos, todas as linhas coluna 0, a primeira coluna tem o x e os valores de y são da segunda coluna. E vamos marcá-los com uma pintinha pequenina de cor azul. Vamos fazer o mesmo com os que estão fora, mas neste caso vamos marcá-los a vermelho, aquele r é de red. Agora, isto faz-nos estas duas manchas. Vamos criar aqui um eixo, um conjunto de valores para desenhar a nossa função e aqui temos de ter atenção que quando nós fazemos o plot para representar uma série de valores o plot vai unir os pontos consecutivos com retas. Portanto, se usarmos poucos pontos a função vai ficar com cantos. Mas há aqui esta função bastante conveniente do NumPy, o LeanSpace, que nos dá um conjunto de pontos de valores uniformemente distribuídos entre dois extremos e nós podemos usar esta função assim. Damos o extremo inferior, o extremo inferior será o x0, é a primeira coordenada da caixa, o extremo superior será o x1, é a segunda coordenada da caixa, do box, e queremos 200 pontos uniformemente distribuídos entre esses extremos. Isso vai-nos dar 200 valores de x para desenhar a linha da função. Mesmo que cada intervalo entre dois valores de x tenha uma reta, como são muitos, dá a ilusão que aquilo é uma curva, fica mais suave. Portanto, este é normalmente um truque quando vocês querem desenhar uma função que tem curvas para não ficar com cantos, usem um número relativamente grande de pontos e ela já fica mais suave. Então vamos fazer o... Criamos este vetor x e vamos desenhar no nosso gráfico com estes valores do x o y correspondente chamando a função. E aqui há outro truque também que é importante, que é nós definirmos a nossa função usando sempre estas funções mais elementares do numpy que podem ser aplicadas tanto a escalares a valores individuais como a vetores ou matrizes ou assim. Portanto, quando esta função aqui chama a função cujo integral queremos calcular e lhe dá um valor ela devolve um valor. Mas aqui quando nós fornecemos um vetor o vetor com os valores todos do x ela vai devolver um vetor com os valores todos do y porque aquelas funções por exemplo aqui o logaritmo do numpy pode lidar com vetores e calcular os valores todos para o vetor. Então o que temos aqui são estes valores de x que nós criámos uniformemente distribuídos do início ao fim da caixa e os valores de y são correspondentes dados pela função. Vamos desenhar uma linha preta grossa para desenhar aqui a função e agora vamos pôr o tamanho dos eixos do nosso plot iguais à caixa. Esta função axis do plot recebe o x0 e o x1 o y0 e o y1 e põe-o a dimensão dos eixos fixa nesse intervalo. Portanto podemos usar a caixa como nós a definimos para fixar os eixos também. E isso faz com que os eixos fiquem exatamente a cobrir a caixa que nós definimos. agora que temos uma função que faz o gráfico vamos fazer uma alteração à nossa que calcula o o integral para opcionalmente fazer o gráfico quando calcula o integral. Como é que fazemos esse opcionalmente? Vamos acrescentar ali um parâmetro com um valor default. Este parâmetro do plot se não for fornecido argumento para ali fica a falso e então ele não faz o gráfico. Ou seja, a função comporta-se exatamente como tínhamos implementado antes. Mas se quem chama a função acrescentar um true no fim então ela faz o gráfico quando calcula. Para isso vamos ter aqui duas listas os pontos calharam dentro e os pontos calharam fora. Quando verificamos se o ponto está dentro não só aumentamos o contador mas fazemos o apento para os pontos de dentro caso contrário fazemos o apento para os pontos de fora. Portanto, cada ponto aleatório que geramos ou vai para os dentes que calhou abaixo da função ou vai para os de fora que não está abaixo da função. Depois, no fim de dispararmos os pontos todos verificamos se nos deram um true naquele argumento de fazer o plot. Se o do plot estiver a true então chamamos a função do plot com esta função com a caixa e com as duas listas os dentes de fora e ela faz o gráfico. Aqui tem o exemplo de uma função que pode ser usada de duas maneiras ou silenciosamente só para calcular o integral ou se quiserem gerar o gráfico põem o true no fim e ela produz o gráfico do resultado. Portanto, isto resumindo este método de fazer estas estatísticas por amostragem aleatória é bastante fácil de implementar. É só pôr a fazer um número grande e o computador que faça o trabalho. E vimos também aqui como usar o plot para fazer estes gráficos. Portanto, temos aqui várias coisas representar as séries a cores diferentes representar uma linha que é curva fazendo com muitos pontos para ficar suavizada e alterar os eixos do gráfico para ficar no tamanho que nós queremos. Vamos ver agora outra coisa que vocês podem fazer com as bibliotecas que têm e novamente com estes métodos de Monte Carlo que é ajuste de modelos. Eu penso que vocês já falaram nisso já falaram em cinética e enzimática? Ok. Então isto é o exemplo de uma experiência e temos aqui o... Não façam tanto barulho por favor. Temos o ficheiro que tem as concentrações de substrato na primeira linha e a velocidade inicial da reação medida para cada concentração de substrato na segunda linha. E o que nós queremos calcular é estes parâmetros da curva de Michaelis-Menten a velocidade máxima e o KPM daquela enzima. Portanto, nós temos se nós fizermos o gráfico da velocidade inicial em função da concentração de substrato temos esta curva assim ajustando aqueles parâmetros nós conseguimos calcular quais estão os parâmetros ajustando à curva. Vocês podem fazer isso fazendo o logaritmo para aquilo ficar linear e depois fazer uma regressão linear e assim. Sim, a velocidade inicial é isso que estamos a considerar aqui porque ela depois vai decaindo mas isto é a velocidade inicial para cada concentração de substrato. Mas nós usando o Python não precisamos de estar a calcular os logaritmos e fazer a regressão linear porque o problema disso é que depois o erro é calculado sobre os logaritmos e não sobre os valores originais porque quando fazemos a regressão linear estamos a assumir um erro com uma distribuição sigmoide uma distribuição gaussiana à volta dos logaritmos mas pode não ser muito correto porque aquele erro está nos valores mesmo e não nos logaritmos dos valores. O que podemos fazer aqui é vamos minimizar o erro quadrático entre a curva que nós estamos a criar e os pontos que nós temos. Tipicamente a minimização do erro quadrático é o resultado de assumir que o erro está todo no y e é um erro com uma distribuição gaussiana. Então para isso vamos criar esta função de custo isto é um termo genérico quando nós temos uma função que queremos minimizar muitas vezes chamamos de custo ou erro ou algo assim que vai receber os dois parâmetros um tuplo ou uma lista com os dois parâmetros que nós temos os dois parâmetros são o vmax e o kpm vai receber o vetor com as concentrações de substrato e o vetor com as velocidades iniciais os v0 que nós medimos portanto isto são os dados experimentais vai prever qual é que seria a velocidade inicial para cada concentração de substrato assumindo aquele vmax e aquele kpm vou esperar que encontrem a borracha com isto nós temos aqui a expressão da curva e nós podemos calcular a previsão se nós tivéssemos aqui a curva calculávamos a previsão para cada valor da concentração de substrato com o nosso modelo e agora vamos comparar a nossa previsão com a velocidade inicial que nós medimos se a nossa curva estiver muito longe a diferença será grande se a nossa curva estiver mais próxima a diferença será menor portanto vamos fazer esta diferença ao quadrado e somar todos os quadrados da diferença agora o que é que o que há aqui de especial que convém perceberem nesta função é que este S e este V são vetores são os vetores do numpy aqueles arrays numpy com o conjunto todo de valores que nós temos aqui portanto são estes valores para o S concentração de substrato e estes valores para a velocidade inicial portanto quando nós estamos a fazer estas operações estamos a fazer por todos os elementos e estamos a obter vetores também esta previsão será um vetor com as previsões todas para todas as concentrações de substrato esta diferença entre as velocidades medidas e as previstas será um conjunto de valores com a diferença entre todos isto é o quadrado desses valores e quando somamos tudo temos o total a soma dos erros quadráticos de todas aquelas previsões ok isto precisa de saber qual é o vmax e o kpm e dá-nos o erro ou o custo dessa curva agora o que podemos a utilidade disto é em usarmos esta função minimize vocês têm no SciPy tem um módulo de otimização é uma função que vos dá os valores dos argumentos que minimizam uma outra função à vossa escolha portanto é do género do solver do Excel mas um bocadinho mais sofisticado então o que vamos fazer aqui é recebemos a matriz com os dados em duas linhas vamos separar a concentração de substrato é a primeira linha da matriz as velocidades iniciais é a segunda linha da matriz e agora vamos chamar a função de minimização para minimizar aquela função de custo aquela do erro quadrático que nós fizemos e os argumentos que temos de dar é a função que queremos minimizar quais são os parâmetros os valores que nós queremos minimizar e esses damos como uma lista ou um duplo os valores iniciais vamos começar com um v máximo igual a 1 e um kpm igual a 1 mas depois a função de minimização vai alterando até encontrar o erro menor podemos dar aqui opcionalmente argumentos que ela vai enviar para a função que está a minimizar portanto neste caso a função que está a minimizar tem de receber primeiro os parâmetros que a minimais está a experimentar e depois pode receber outros argumentos neste caso os argumentos são a concentração de substrato e a velocidade inicial e podemos também impor restrições aos valores que nós queremos nós não queremos soluções com um kpm negativo ou um vmax negativo não sabemos quanto é que eles podem chegar no positivo mas tem de ser zero ou mais então vamos pôr aqui restrições aos limites das nossas variáveis temos duas variáveis a primeira vai de zero a nan o nan quer dizer que não há limite superior mas não pode não pode ficar abaixo de zero e a segunda também vai de zero a nan ou seja estamos a dizer ao minimais que o vmax e o kpm têm de ser valores positivos quando esta função acabar de encontrar o valor melhor que minimiza a tal função de custo vai devolver um objeto que tem várias coisas tem o número de trações o erro no fim etc mas tem este atributo de x que é um vetor com os valores ótimos que a função encontrou portanto terá os dois valores do vmax e do kpm que minimiza o erro e nós vamos desempacotá-los para aqui e devolver portanto desta maneira no fundo nós estamos só a preparar os dados e a usar a função de minimização só precisamos descrever aquela função que nos mede o erro para fazer a minimização do erro e obter os parâmetros e este será o resultado obtemos este vmax 73 qualquer coisa e um kpm 3.4 e podemos ver aqui a comparação entre a curva calculada e os dados que temos portanto isto é bastante simples com o SciPy vocês têm essas ferramentas para fazer a otimização e com o que vocês sabem de Python podem usá-las basta ir ver a documentação os argumentos que têm de dar mas podemos fazer uma coisa mais interessante uma coisa que vocês não conseguem fazer à mão mesmo com os logaritmos quando nós fazemos isto temos uma ideia de quais são os parâmetros que minimizam o erro mas não temos uma ideia da incerteza dos parâmetros podemos medir o erro aqui mas não temos uma ideia de quanto é que o vmax qual é a incerteza no vmax e a incerteza no kpm para estimar isso podemos usar um método de Monte Carlo que é baseado em bootstrapping bootstrapping é um termo genérico para reamostragem nós temos uma amostra fizemos por exemplo uma experiência e os resultados que temos são uma amostra de uma população hipotética de experiências acessíveis se nós pudéssemos repetir a nossa experiência muitas vezes podíamos ter uma noção de qual é que seria a variância por exemplo nas estimativas do kpm ou do vmax só que repetir a experiência muitas vezes dá muito trabalho o que podemos fazer é reamostrar com base na amostra que temos e ir buscar valores aleatórios dentro dessa amostra como se isso fosse uma nova experiência no bootstrapping em geral fazemos isso em alguns casos como neste nós não podemos simplesmente escolher pontos aleatórios da nossa experiência porque os valores de concentração de substrato não são aleatórios nós escolhemos mas podemos considerar que o que é aleatório aqui são estes erros residuais mas há de haver uma relação uma curva correta a curva mesmo cinética desta enzima mas nós não obtemos os valores todos em cima da curva porque há sempre coisinhas que acontecem no laboratório na medição assim mas estes erros em relação à curva que nós calculámos nós podemos assumir que são aleatórios portanto este ponto podia ser calhado aqui mas também podia ser calhado acima podia ser calhado um pouco menos abaixo etc então o que vamos fazer aqui é reamostrar estes erros residuais vamos pegar em todas estas diferenças entre a curva e os pontos e criar um novo conjunto de pontos em que baralhamos em que escolhemos aleatoriamente estes erros portanto podemos criar novos conjuntos de pontos reamostrando aqueles erros residuais e somando-os à curva nos sítios certos e desta maneira conseguimos criar réplicas da nossa experiência dos nossos dados experimentais aleatoriamente mas que tem uma distribuição semelhante à dos nossos dados experimentais porque nós estamos a usar os mesmos erros dos nossos dados experimentais mas baralhando-os e escolhendo-os aleatoriamente a vantagem disto é que agora para cada uma destas réplicas nós podemos calcular a sua curva correspondente então vamos obter curvas ligeiramente diferentes tão mais despertas quanto mais despertos tivermos os nossos dados experimentais porque aí o erro será maior mas estas curvas vão sendo diferentes e se depois calcularmos para cada uma destas o KPM e o VMAX nós temos uma ideia da dispersão dos parâmetros com aqueles dados experimentais que temos isto é bastante fácil de fazer com Python vamos fazer aqui a função que faz este o residual bootstrapping recebemos o número de réplicas que queremos e o VMAX e o KPM que nós estimámos inicialmente portanto esta seria a nossa melhor curva precisamos precisamos também da matriz com os dados experimentais então o que vamos fazer aqui é calculamos a curva teórica aquela melhor curva para todos os valores da concentração de substrato que é o que está aqui na primeira linha da matriz então vamos calcular os valores previstos da velocidade inicial para cada concentração de substrato ou seja estamos a calcular estes valores aqui que ficam por baixo dos pontos experimentais depois vamos subtrair esses valores à velocidade inicial que nós medimos e com isto estamos a calcular estas linhas vermelhas aqui que são os erros residuais é a diferença entre cada ponto experimental e o que é previsto pela melhor curva portanto agora temos um vetor com vários erros diferentes uns para cima uns para baixo para cada iteração no nosso número de réplicas que vamos criar ou seja para cada réplica aqui nós vamos aleatoriamente vamos criar aqui com este runDint um conjunto de números inteiros que vai de zero até ao número de pontos experimentais que nós temos portanto o shape do data dá-nos o número de linhas e o número de colunas o shape de índice 1 é o número de colunas então nós queremos números aleatórios que vão de zero até ao número de colunas que temos e queremos um vetor de números aleatórios inteiros com tantos elementos quantas as colunas que nós temos na nossa matriz ou seja temos sete pontos experimentais vamos pedir sete valores aleatórios que vão não vão de zero a sete porque ele para sempre antes do limite superior é como o range mas estão entre zero e seis portanto permitem-nos escolher aleatoriamente os vários erros residuais que temos e agora vamos criar uma réplica em que vamos somar à curva prevista aos valores previstos para aquelas concentrações de substrato os erros residuais amostrados aleatoriamente dos erros dos nossos dados experimentais portanto esta réplica vai ser diferente dos nossos dados experimentais porque vai ser os erros baralhados vamos minimizar a tal função de custos e vamos guardar naquela lista o resultado o VMAG e o KPM para aquela réplica no fim podemos converter tudo numa matriz e agora se chamarmos isto com 500 500 réplicas vamos obter uma matriz que tem 500 pares VMAG KPM todos calculados com réplicas diferentes da nossa amostra mas usando os mesmos erros que nós obtivemos simplesmente baralhando-os portanto podemos calcular a média e o desvio padrão para cada um dos parâmetros portanto isto é a média do VMAG e do KPM isto é o desvio padrão do VMAG e do KPM mas podemos também ter uma ideia de como é que as curvas se distribuem se nós desenharmos todas com uma certa transparência elas vão ficando mais carregadas ali no meio e mais espalhadas à volta portanto isto dá-nos uma noção da dispersão à volta da curva ideal ou curva que minimiza o erro de todas as curvas podemos obter baralhando estes erros residuais notem-se quanto mais dispersos os vossos pontos estiverem à volta da curva mais grossa será aquela dispersão quanto mais ajustadinhos à curva estiverem mais fina será porque menores serão os erros residuais que nós depois vamos a mostrar e podemos também usar esta função RIS do plot para criar um histograma e ver a distribuição o histograma dos VMAX e do KPM portanto podemos ver que o VMAX está aqui por volta dos 73 e 74 no máximo mas também existem curvas em que o VMAX vai aqui aos 65 aos 85 portanto há curvas bastante diferentes entre si e o mesmo para o KPM portanto resumindo os plots vocês já viram o plot e o bar esses são aqueles que precisam saber o histograma também dá jeito muitas vezes para processar dados experimentais e assim mas a ideia é vocês verem que com o que vocês sabem de programação neste momento se vocês forem ver as funções que têm disponíveis as coisas que vocês têm instaladas nas bibliotecas e assim há uma data de problemas que vocês já conseguiriam resolver aplicando simplesmente o que vocês sabem de programação é difícil num só semestre pôr-vos já para avaliação a resolver estes problemas porque existem também outros conhecimentos por exemplo cinética e enzimática ou o que é que seja que vocês estejam a resolver mas a parte básica de programação já vos permite fazer muita coisa principalmente usar estas ferramentas que existem nas bibliotecas do Python se vocês quiserem opcionalmente podem ver aqui na Wikipédia tem uma explicação de bootstrapping eu passei isto um bocado por alto o SciPy é uma das bibliotecas que vocês têm instalado e tem muitas funções para cálculo estatístico para ajuste de modelos enfim para cálculo científico que pode ser útil eventualmente para vocês não precisam de saber mais Python para as usar precisam só de ver a documentação como é que se usa estas funções e tem também aqui um artigo na Wikipédia sobre os métodos de Monte Carlo em geral se estiverem de perto e aí Obrigado.